Olá, bom dia! Estou fazendo esse vídeo só para mostrar a belezura que amanheceu hoje no meu jardim. Aliás, não são duas, são três. A minha Big Zag, que nasce bem pretinha desse jeito, já depois o jardim botando um pouco. Essas sementes, eu comprei elas como mix, que era para cavalo. E quando nasceram, foi dessa cor. Tem assim, singela e tem dobrada. Vou já mostrar a vocês. Olha a cor dessa outra, bem aqui. Vou aproximar aqui para vocês verem. A belezura dessa, linda, forte. Olha o jeito que está chovendo. Olha o jeito das folhagens das minhas plantas. Esse pózinho que tem por cima é enxofre que eu boto. Olha o jeito. Tudo floradinha e as folhas. Bem bonita. Oi? Tá, meu filho. Pois é. E aí, só para vocês verem, não tem a folha amarela. Ela hoje amanheceu com folha até aqui. Eu tirei essa parte, essa parte aqui dos galhos. Aqui que está sem folha, foi eu que tirei. Quanto mais a gente tira as folhas, mais ela abre as flor rápido. Olha aí o jeito da folhagem dessa planta. Lindeza. Não tem nenhuma doença. E as flores são lindas. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Logo, logo, já vou fazer outro. Tchau, tchau.